Olá pessoal, hoje gostaria de compartilhar com vocês algumas características de uma das distribuições mais emblemáticas do mundo Linux. Estamos a falar do Ubuntu. É uma distribuição de Linux que foi lançada pela primeira vez em 2004. Foi criada com o objetivo de fornecer uma experiência Linux fácil de usar e gratuita para o público em geral. Uma das principais virtudes do Ubuntu é sua facilidade de uso. Ele possui uma interface gráfica intuitiva e amigável, tornando a transição do Windows para o Linux uma tarefa relativamente simples. O Ubuntu é uma distribuição muito estável e segura. É atualizado regularmente, garantindo que todos os recursos mais recentes estejam disponíveis para seus usuários. Outro ponto forte do Ubuntu é sua ampla comunidade de desenvolvedores. Há muitos fóruns e comunidades online disponíveis para ajudar os usuários a resolver problemas e aprender mais sobre o sistema. Além do mais, o Ubuntu é uma distribuição de código aberto, o que significa que seus usuários têm acesso ao código fonte e podem personalizá-lo para suas necessidades. Por outro lado, o Ubuntu pode não ser a melhor escolha para usuários que precisam de suporte para programas proprietários específicos, como software para jogos ou aplicativos de edição de vídeo. Embora existam muitas alternativas de software livre disponíveis, algumas pessoas podem sentir falta de seus programas favoritos. Em termos de perspectivas de usabilidade, acredito que o Ubuntu continuará a crescer em popularidade. Com o aumento da conscientização sobre a privacidade e a segurança online, mais e mais pessoas estão procurando alternativas ao Windows e ao Macintosh. O Ubuntu oferece uma alternativa atraente gratuita que pode se tornar ainda mais popular nos próximos anos. Em resumo, o Ubuntu é uma distribuição de Linux fácil de usar, segura e estável, com uma comunidade ativa de desenvolvedores. Embora possa não ser a melhor escolha para usuários que precisam de suporte para programas proprietários, o Ubuntu é uma ótima opção para quem deseja uma alternativa livre, segura e personalizável ao Windows ou Macintosh. Contra os conectores, segura e sensitivas com respeito para vocêlye outra pela Melissa E para resolver seus locais é uma forma constantemente